O presidente americano Joe Biden fez críticas ao plano de seu colega russo Vladimir Putin de implantar armas nucleares em Belarus. Esse é um tipo de discurso perigoso e preocupante, disse Biden. Belarus é um país vizinho à Rússia. Putin anunciou no último sábado que estava ordenando a implantação de armas nucleares táticas russas em Belarus, país dirigido pelo líder autoritário Alexander Lukashenko, um dos aliados mais próximos da Rússia. O Washington denunciou o plano, que vem à tona mais de um ano após a tentativa de Moscou de conquistar a Ucrânia, vizinha tanto da Rússia quanto de Belarus. Mas funcionários americanos disseram que não viram sinais de transporte de armamento nuclear pela Rússia.